Arte Craft, Andréa! Esse é o nome da loja completa, que tem móveis e decorações para todos os estilos. Uma sala de jantar especial, um rack para aquela TV enorme que você encontra aqui. Olha, olha que sala de jantar diferenciada, onde você vai ter sempre aquele acabamento de primeira, tem camas em vários tamanhos e acabamentos, aquele conjunto 3 e 2 lugares que você encontra aqui. E eu vou te mostrar o sofá cama Florença, tá? São várias opções de tecidos, assento, encosto em espuma super soft e percintas italianas. E ele vira uma bela de uma cama, vamos demonstrar agora. A estrutura do sofá em madeira tratada contra cupim e antimofo, ideal até para a praia. Olha, o colchão que vem já é densidade 23 e a estrutura da cama em ferro tratado contra ferrugem. É uma cama tipo italiana, tá certo? Você vai encontrar aqui com preço especial, sofá cama Florença, R$ 780,00 ou em 4x de R$ 195,00. Artcraft, no piso inferior, o telefone da loja é 870-2246. Essa é uma oferta, hein, Jane? Você tem mais alguma?